Pega aqui, ó. Sabe como? Segura aí agora e faz assim, ó. Isso! A mãozinha fixa, fixa, e só vai girando o ponto, entendeu? Acho que a gente não esquentou, né? Música fixa na casa. Isso, ó. Prática melhor. Parou. O pezinho agora vai flutuar lá atrás. Pratou o pezinho pra flutuar. Muito bom. Vai bater o pezinho agora. Primeiro, na velocidade 1. Velocidade 1, vai. Eu quero até a velocidade 3, ó. Então vocês vão economizar a energia e vão fazer só a velocidade 1, valeu? Velocidade 1, vai. Isso. Velocidade 2. Vai rápido, vai. Parou, parou, parou. Pra ficar melhor, todo mundo agora... E... Só. Todo mundo agora... De costas pra voz. De costas. E já do de bicicleta, já está. Pedala, pedala. Vai pedalando. Primeiro, na velocidade 1, valeu?